Eu converso por telefone com o Tenente Coronel Lívio Adriano de Oliveira. Coronel, boa noite para o senhor. Boa noite, Silvio. Boa noite, telespectadores. Coronel, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou apresentando esse programa aqui nesses últimos dias aqui, faz tempo, mas nesses últimos tempos a gente tem visto muitas pessoas agindo com muita loucura. O que é que está acontecendo, Coronel? É complicado, Silvio. Isso foi um caso que chamou muita atenção aqui, não só de uma, mas de toda a região. Ele era um domingo, esse senhor, nós recebemos informações via Copom, que ele saiu nas principais ruas de Humas armado com a carabina e descia do carro, ameaçava o pessoal, ia em algum local perto das feiras. Aí a viatura nossa chegou perto dele, não satisfeito ainda, quando começou a dar os sinais nossos, comando o nosso procedimento operacional padrão, ele revidou atirando na viatura. Foram cinco tiros que acertaram a viatura. Os policiais tiveram que revidar aquilo, ainda conseguiram atingir só a perna dele, nesse momento ele ficou imobilizado e dispensou a arma. O policial nosso continuou, como ele já tinha se entregado e tudo, chamou o socorro médico e mandou ele para o hospital. Ele tinha mais armas lá dentro, tinha uma machada dentro do carro, faca e essa carabina com muita munição lá dentro. Ô, Coronel, deixa eu ver se eu entendi um negócio aqui, porque as testemunhas, a gente tem um vídeo, eu não consigo entender direito o que fala, o que ele fala, né? A gente consegue entender a voz da pessoa que está com o celular gravando. O que as testemunhas falaram? Ele gritava o quê? Ele ameaçava como? Que ia acabar com tudo, ia matar todo mundo que estivesse na rua, e tipo um ato de fúria mesmo. E os senhores foram atrás da família para tentar entender quem é esse homem? Tentamos, sim. O que aconteceu? Aí depois que aconteceu tudo o que apresentamos no hospital, ele tem já, já é esse fato, é o terceiro, que ele já teve duas passagens onde ele teve uma crise esquizofrênica. A gente não tem esse parecer técnico para passar, mas já teve algumas atitudes com o vizinho dele de uma zona rural também, e já teve intervenções também, até por parte dos órgãos públicos da cidade, com esse senhor, que já passou para o tratamento, depois tinha recebido alta, e infelizmente, pelo que parece, teve essa recaída, né? Ô, coronel, será que num caso como esse, assim, eu sei que não é da alçada do senhor responder sobre isso, mas será que num caso como esse a família não deveria ser responsabilizada, que é uma pessoa, responsabilizada, perdão, por uma pessoa que vive em tratamento, em surtos psicóticos por causa da esquizofrenia? É complicado, o que a gente fica assustado, Silvio, é pela violência, né? Talvez, não cabe a nós aqui da Polícia Militar julgar, talvez ele agiu com violência até para sair de casa, eu não posso afirmar isso, é o que a gente presuma, o que a gente fica preocupado, como você disse, nos tempos atuais a gente deve parar com esse tipo de situação, e o cidadão de bem, que está também na sua cidade, também, está ali tendo seu convite social, ele não pode ficar à mercê desse tipo de ação, né? O senhor falou, Coronel, que o tiro que os policiais revidaram a injusta agressão teria sido na perna dele, ele veio morrer por quê? Eu não entendi, perna não, Silvio. O senhor falou que o tiro que os policiais tiveram que revidar a injusta agressão teria sido na perna, e ele veio a falecer, ele veio morrer. O senhor sabe me dizer as consequências que teria sido esse tiro? Não, ele não faleceu, Silvio. Ah, ele não faleceu. Então tem que tirar aí que a gente tinha colocado ali, ó. Que é a informação, Coronel, foi bom o senhor falar isso, e conversar com o senhor ao vivo, que é a informação que nós recebemos pela central de apurações, por informações de testemunho de estudo, que ele teria morrido. Então, na verdade, esse homem está vivo, foi levado para o hospital. Foi, foi levado para o hospital, ele foi primeiramente atendido na unidade de pronto atendimento, na cidade de Umas, depois levado para Goiânia, e não veio a óbito. Até, segundo as outras informações, não veio a óbito. Ontem à noite mesmo, ele já estava fora de risco de vida. O senhor falou três ocorrências envolvendo surtos, os quais ele já teria passado, correto, Coronel? Isso, isso mesmo. Olha, então eu não sei que tipo de atitude terá que haver uma intervenção por parte de algum órgão público para poder evitar com que esse homem faça isso de novo. Porque uma hora ele pode matar uma pessoa com facão, essa espingarda que ele estava usando também poderia ter matado um cidadão de bem que não tinha nada a ver com isso. Tivemos agora recentemente, Coronel, o senhor vai se lembrar, o caso do senador Canedo, né, de um homem ali, de trinta e poucos anos, em insulto psicótico, matou a tia e a irmã dele, e poupou uma criança. Não sabemos ainda se o caso também agora, recentemente, ontem, em senador Canedo, também teria sido um surto psicótico. Então, pessoas que sofrem de algum transtorno mental, elas têm que ter um acompanhamento rigoroso. Elas não podem ficar à mercê de uma sociedade, porque elas podem ferir essa sociedade, Coronel. Com certeza, absoluto. E muitas vezes acontece também, Silvia, talvez ela tenta fazer isso, às vezes a polícia, até atendendo um chamado e tudo também, ela é julgada porque ele tem problema psicótico. Então, é muito complicada essa situação. Agora, o que cada vez nós apresentamos o caso para a polícia judiciária, que é a polícia civil, com certeza vai buscar responsabilizar alguém, se realmente ele já estava em tratamento ou não. O que eu acho que a gente fica feliz é que a polícia conseguiu cumprir seu papel da forma, eu acho, mais justa possível. Eu acho que a partir do momento que há um risco para um número grande de pessoas, Coronel, eu acho que a polícia agiu sim corretamente. Não posso dizer o que esse homem sofria, porque eu não faço parte da família dele. Obrigada pela sua entrevista, Coronel. Estamos à disposição. Obrigado a vocês, Silvia. Obrigado, meu amigo. Obrigado.